Siga orando, levanta suas mãos, continuo orando por mais, pedindo mais ao Senhor. Mais! Nos quatro anos desta hora Pode-se ouvir alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro que já vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro vai trocar Tomamos posse da herança O que Deus falou Se cumprirá Estamos vivendo o cumprimento hoje Brasil, em Deus Se o meu poder se chama Pelo meu nome Se humilhar Se humilhar Me ouvir Se humilhar 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 Você pode erguer as suas mãos e se dispor Diante do Senhor Usa-me, Senhor